Mas esse é o Didi Furie, sucesso com a mulherada Fode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Fode, fode pro jeitinho, gosto muito do perigo Sei que tu tá querendo, mas dando a base e fudendo Me bota, saca dentro, me bota Sacar tanto gostoso, elas fudendo Sei que tu tá querendo, nós dois na base e fudendo Me bota, me bota, me bota, me bota E bota, 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 bota Essa é um pente rala, essa é um pente rala E puxa o meu cabelo e me chamou de safada Fico de quatro, tu bota lá dentro Bota lá dentro, bota lá dentro Dentro do seu quarto mostra o meu dalento Nós entregado no ar gelado Eu por cima, você embaixo Quero que bota, empurra na jota Mostra pra mim que tá bravo na foda Mostra pra mim que tá bravo na foda Mostra pra mim que tá bravo na foda Quero que bota, quero que bota Mas e se é o Didi Fur e sucesso com a mulherada Bota, 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 bota